Do Fragoso lá, mano, o acho que é Piquê, deu o apelido dele, o Bruno, que ele fez uma resenha doida lá, aí eu falei, caralho, vou cantar, né, ele me chamou pra cantar, aí falou que ia me dar 150 real, aí eu gastei 100 real, um dia antes eu tinha 200, aí eu gastei 100 real, comprei uma blusa e um short. Ah, eu lembro que quando eu cheguei pra cantar, foi até lá no Veivéu, eu acho, quando eu cheguei pra cantar, mano, aí quem tava cantando era Luizinho do P.U., foi aí que eu comecei a amar o Luizinho, tá ligado, mano, ele, pô, não precisa cantar não, mano, não sei o que, não sei o que lá, caralho, comecei a chorar já, e o Jacão, já grandão, aí quem tava comigo era o Denis, não sei se o Tio Han tava, e o Lelinho, que eu até paguei pro Lelinho, entrar lá no bagulho lá, Lelinho, que eu dei uns box nele, mas, tipo, naquela época eu gostava do Lelinho pra caralho, aí eu botei, eu botei ele pra entrar, né, no bagulho, eu cantar no bagulho, ainda tive que pagar pra outro amigo entrar, ó, como é que no começo da tua caminhada, é foda, viado, tem que tirar do bolso, no começo da tua caminhada, é foda, eu fui a pé pro bagulho pra eu cantar, tá ligado, mas é, Deus sabe de tudo, aí eu cheguei, ele falou, pô, não precisa não, 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 tá suado, quer o que? quer uma água, quer um refrigerante, precisa cantar não, pô, refrigerante, água, queria cantar, pô, tu acha que eu saí da minha casa, fui a pé pra beber um refrigerante no bagulho, e eu nem gosto de bagulho de baile, não gosto de bagunça, eu gosto de cantar, eu vou lá na bagunça porque eu tenho que cantar, mano, mano, qual foi o menor, qual foi o menor, vai cantar, pô, acho que aí ele, como é que ele vai cantar, não tem nada, tem DJ, tem mais ninguém, geral já foi embora, mas, tipo assim, o bagulho tava cheinho, e montou gente falando, pô, vim pra ver o Matheus cantar, pô, pra ver, sei o que, aí eu comecei a chorar, aí cheguei em casa, abracei minha mãe, aí cheguei em casa chorando, a minha mãe que foi, eu falei nada, ela brigou, eu falei não, ela, o que aconteceu, eu falei nada, aí eu abracei ela, porra, comecei a chorar, e esses bagulho, todas as coisas ruins que fizeram comigo, mano, é, eu guardo no meu coração, mas eu não guardo como um rancor, eu guardo como uma motivação, pra mostrar pra eles que, tipo assim, mano, você me negou, ajuda lá no começo, então você não tem direito de me pedir nada, que você me negou, e, tipo assim, eu sempre, aí porque eu gostei do Luizinho, o Luizinho veio chorando, mano, ele desceu, ué, 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 mano, vou mandar o DJ montar os bagulhos de novo lá pra você cantar, mano, eu falei não, mano, eu também já tava chorando, já tinha acabado com a minha felicidade, então, não consegui, aí me abraçou, me deu vários papos, falou, mano, é assim mesmo, é assim mesmo, me dando vários papos, maneirão, mano, e, tipo assim, Luizinho naquela época, como, Luizinho tava brabo, e, tipo, eu geral conheci o Luizinho do P.U., e ele me dando vários papos, eu, caralho, porra, maluco, maneirão, de lá pra cá nós trocou zap, conversa, pô, tá maluco, velho, fiz mais coisa pra mim do que montão que tá ligado na minha correria, nem me ajudou, porra, e na música eu tenho meus fechamentos, tá ligado, eu não vou falar o nome de montão, porque senão eu vou esquecer, tá ligado, mas eu tenho meus fechamentos, ó, o lateral é meu fechamento, pode falar, né, vou deixar falando o bagulho, ó, o lateral é meu filhote, amo ele de coração, tá ligado, o Willian, que é o meu primo, ele é pastor, tipo assim, não concordo com alguns bagulhos, mas querendo ou não é minha família, né, mano, eu não posso falar que eu não sou fã do cara, que eu não gosto do cara, eu amo o Willian, tá ligado, é uma das minhas inspirações, porque é da minha família, muito esses pelinhos da rua, meus pelinhos de casa, tá ligado, o Willian, o Duquene, que eu pedi até desculpa nesse dia, eu falei, coé, mano, se eu te fiz alguma coisa, me desculpa, tá ligado, mano, não pra ficar bonito no bagulho, não, mano, e sim porque eu acho que tem alguns bagulhos que às vezes nós achem que nós tá certo, e nós não tá certo, viado, por mais que o nosso ego quer que nós esteja certo, mas se nós tá errado, nós tá errado, então o Duquene, eu gosto dele de coração mesmo, então eu vou falar quem eu gosto, tá ligado, sem desmerecer ninguém, o Borges eu gosto pra caralho, gosto muito, eu gosto de quem? Eu gosto do Joca lá da família VVClan, mas se eu esqueci de alguém, mano, me desculpa, sem hipocrisia, mas é que na hora nós esquecemos de algumas pessoas, tá ligado, o Borges, aí a mente já, pá, isso e aquilo, porque outros eu gosto, mas eu não tenho aquela afinidade mesmo, assim, legalzona mesmo, tá ligado, e DJ que eu gosto, DJ que eu gosto, eu gosto do Sanrio, tá ligado, mano, Sanrio que tipo assim, quando aconteceu o bagulho comigo com o maluco do canal, porque o maluco do canal, ele era tudo pra mim, ele, eu, quando eu ia fazer música, eu falava, ó, eu escrevi essa música, DJ, ele era o meu DJ também, então, no meu sonho, ele tava envolvido em tudo, tá ligado, aí quando o bagulho deu ruim, o Sanrio abriu as portas do estúdio dele pra mim, tá ligado, onde vários DJ pela saco, que nem sabia do bagulho, falou, ó, MC ingrato, isso e aquilo, mano, que o desenrolo com o amigo, mano, era se o bagulho de música desse bom, aí sim, ele podia até pegar a moral dele de cria, pá, mas meu bagulho de vídeo, nada a ver com música, nada a ver com música, nem promovo música em cima de vídeo, então, não tem nada a ver com que alguns pela saco, o DJ, ele tava falando, aí eu disse, Sanrio, não, Sanrio, como eu nem falava com o Sanrio, eu abracei o problema desse maluco, falando que o Sanrio, não sei o que, pá, é brose, aí eu meio que ficava, meio pá, com o Sanrio, assim, pô, Sanrio, fiz assim, com o estúdio dele, abriu as portas pra mim, tá ligado, mano, então, ó, Sanrio, o Ed também, que o Ed ficou, como, nem lá, nem cá, e é assim que tem que ser neutro, viado, tu não pode falar mal de ninguém, você não sabe do fundamento, às vezes eu chego e mando um papo pra você, tá ligado, mano, que é minha verdade, mas talvez a história do amigo é totalmente diferente, e a dele que é a verdade, tá ligado, mano, eu nunca vou falar que eu tô errado, é muito difícil o cara chegar e, mano, ele tá errado, sei o que, não, vai muito difícil falar, aí eu tô errado, mano, eu sou um pela saco, não, mano, vai falar que o outro é um pela saco, aí quem vem que sai abraçando o bagulho sem puxar o fundamento, aí fica, quando o bagulho, a verdade aparece, que a verdade sempre aparece, mano, aí fica com o cara de Zé, pô, mano, e nini, mano, a tropa do Monstro tá na pista, mano, nós tá tranquilo, mas nós não tá mortos, então, tipo assim, é, e quem eu esqueci, me perdoa de coração, mas vamos, vocês também, tá ligado, eu gosto, mano, de maior rapaziada na da música, eu gosto do Bobô, tá ligado, eu gosto do Alexandre, o Bobô esses dias também, pedi pra fazer o clipe da minha música que saiu agora, o Bobô não mediu os fósseis em me ajudar, tá ligado, eu falo, não, mano, é, nós, barra isso aqui, então, eu gosto do Barega, o Barega é meu cinegrafista, mas ele é DJ também, tá ligado, eu gosto do Barega, que o Barega tá comigo também desde o começo da caminhada, eu gosto de uma frase que o Barega fala, montão de gente hoje quer se achegar no bagulho, mas, não quis passar comigo lá na lama, não quis ir comigo cantar quando eu ia a pé, o Barega ia, nós ia a pé, nós ia de bicicleta, tava nem aí, e ele viveu o meu sonho, tá ligado, é por isso que, tipo assim, a moral comigo, ele tem, por mais que ele vacila, que ele é um poço de vacilação, mas, tipo assim, mano, ele tem moral comigo, porque ele sonhou o meu sonho, tá ligado, então, é um bagulho que eu não esqueço, meu bagulho é muito lealdade, ia estar com os amigos que estavam comigo ali, mano, porque não adianta só pregar a lealdade, você tem que mostrar na prática, tá ligado, DJ que eu gosto também é o do meu DJ, que eu não posso também falar dos amigos, esqueci do meu DJ que é o GL, vacila, vacila esse dia, pediu 500 real de carne no meu nome, bagulho de parceria, sem eu saber, vacila, caralho, queria abrir um açougue, só se porra, só se pode, mas é o meu DJ, se eu falar assim, qual é, monstro, eu preciso de você, vai vir, tá ligado, tá ligado, e rapaziada, eu acho que é isso, e se eu esqueci de alguém, me desculpa, tá ligado, me desculpa de coração mesmo, no ramo da música, que nós estamos falando de música, quem eu sou fã, eu sou fã do Mano Brown, eu sou fã da Anitta, não pelo que ela faz, e que vagabundo fala, mano, o corpo é dela, tá ligado, eu sou fã pela história, tá ligado, a mina nunca deixou de correr atrás, se você puxar o fundamento, um montão fala, que isso e aquilo, um montão fala de mim também, mas tu vê que a mina como, sempre foi correria, mano, dando os pulos dela, mas chegou onde chegou, eu sou fã da Juju, que a Juju, tipo assim, a história de vida dela também, e sem falar que eu falo com ela no zap, tá ligado, eu conversa com a Juju no zap, como a mina me trata como, hoje, viado, eu vou falar pra tu, eu fico felizão, mano, eu tô no meio dos caras, mano, que eu sou fã também, eu não era fã, porque minha música é mais de um consciente, mais de uma superação, e eu não sou muito fã da rapaziada que, tipo assim, prega a guerra, tá ligado, mano, mas quando eu vi que o menor mudou, legalzão mesmo, e eu tive o contato da pessoa, porque eu sou muito assim, mano, eu quero conhecer pra eu saber, porque por trás do bastidores, a pessoa é aquilo que ela é, tipo assim, mano, assim, na pista, vagabundo bota uma maquiagem, se camufla, eu não, mano, eu sou o que eu sou, e eu gosto de gente que é o que é, sou fã do pose, viado, eu converso com o menor hoje, de igual pra igual, eu bato neurose com ele, lá no futebol, lá, tá ligado, e eu gosto do menor, tá ligado, eu gosto, tipo assim, eu sinto energia maneira, e sem puxação de saco, porque quem me conhece sabe, mano, que eu não puxo saco, viado, não gosto desses bagulhos, eu acho que, tipo assim, você tem que crescer pela sua caminhada, não porque você tá puxando o saco de alguém, mas eu gosto dele, tá ligado, de quem eu sou fã também, eu sou fã muito dos malucos lá da antiga, MC Didô, caralho, hoje eu tenho os rapos do Didô, o Didô tá na igreja, eu não fiquei de Du, sou teu fã, mas eu sou fã do cara, viado, tá ligado, mano, eu ainda canto a música do cara, sapequinha, eu ainda canto a música do cara, eu sou fã do menor do chapa, tá ligado, tipo assim, nós não tem muita intimidade assim, mas eu sou fã do cara, eu sou fã do pé de pano, porra, eu não posso falar sem esquecer do pé de pano, tá ligado, viu, porque tipo assim, é uma pessoa muito boa pra mim, é meu paizão mesmo, de bagulho de música assim, meu paizão, meu irmãozão, tipo assim, porra, mano, eu falando do cara, de todos esses que eu falei, mano, de todos, ninguém na pureza, até eu mesmo, ninguém na pureza, na humildade, supera o pé de pano, ninguém, mano, teve um dia que eu tava no lugar, mano, o maluco bateu mó neurose, que nós tava conversando, aí eu cantei a música do Cuco, né, a maluco, pô, não canta essa música aqui não, mano, esse maluco que canta essa música, eu falei, poxa, ficou tudo respeito, tudo respeito mesmo, foi assim, viado, falei, pô, eu amo esse maluco, pô, tipo assim, não sei qual foi o problema teu com o amigo, mas, não fala dele não, vamos mudar de assunto, paiz, aquilo, eu não preciso ficar falando, não é pé, te defendi, não, viado, que eu sei da índole do maluco, muitas pessoas, mano, bate neurose com pessoas boas, eles querem fazer as pessoas boas se passarem como ruins, mas não é, no fundo, se tu puxar a história ali, tu vai ver que tipo assim, talvez o pé, deu um papo nele, que ele não gostou, e ele distorceu tudo que o maluco falou, nada a ver, mano, o pé é um amor de pessoa, tá ligado, quem tá ligado, tá ligado, que ninguém pode falar nada do menor, e que eu sou fã, eu sou fã do Mano Brau, eu sou fã, é, Kevin o Cris, eu não posso esquecer dele, do amor da minha vida, gordinho, tipo assim, mano, me deu uma oportunidade, enquanto muitos me negaram a oportunidade, e meio assim famosão, então ainda não achei o que o canetava, um bagulho maneiro, mano, então queria que eu cantasse aquilo que eles queriam, escrever pra mim, porra, mano, eu acho que MC pica, viado, pica, sem desrespeitar ninguém, é aquele que escreve, é aquele que canta, ele compõe, ele mesmo como, canta o bagulho dele, ele é o compositor, ele é o intérprete, ele só não é o produtor, mas tem também, igual o caso do Kevin, o Kevin mesmo canta, caneta e produz, tá ligado, ele ainda não sei produzir, mas a pessoa, tri, porra, então mano, tipo assim, eu gosto do Kevin, ele me deu a oportunidade, Manly também, toda rapaziada, mano, e joca lá do VVClan também, tamo junto, e é isso, acho que já falei demais, mas o que? Mano, minha meta, minhas metas no caso, eu acho que eu consegui, tá ligado, eu ainda não tenho um carro, ainda, ainda não tenho uma moto, ainda, mas essa não era minha meta, minha meta é eu abrir a porra do armário, ter coisa pra caraca, pra eu comer, tá ligado, porque eu não tinha bagulho, minha meta era eu ter roupa, eu não ficar pedindo bagulho emprestado, antes eu pedia roupa, hoje eu dou roupa, tá ligado, minha meta é na minha coroa, não passar necessidade, eu conseguir esse bagulho, tá ligado, essa é a minha meta, e a única meta que eu não consegui ainda, foi ter um filho, que porra, eu tenho 23 anos, eu tento ter meu filho já, mó tempão, mó tempão chutando pro gol, mó tempão, jogando dentro, e o bagulho não vai, mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus, mas essa é a minha meta, ter um meu filho, eu não quero ter um filho, igual esses menores tem filho, só pra falar que tem filho, porque se eu não tiver um pai, eu quero mostrar pro meu pai, como é ser pai, não é dando os bagulhos pro meu filho não, é tendo ali, levando o menor na escola, é fazendo parte da vida dele, é o que eu quero, eu quero ter um filho, essa é a minha meta, como eu sou hoje, eu já fui mais extrovertido, hoje eu sou mais sério, eu sou mais de um papo cabeça, sou pouco comunicativo com cabaços, pessoas que não tem um papo maneiro, um papo sem futuro, então eu não faço parte daquele ambiente ali, como o Negão da BL é hoje, hoje eu dou trabalho, hoje eu ajudo as pessoas, o meu trabalho mano, sei lá, o Negão da BL hoje, é pra muitas pessoas, é um cara marrento, mas não, eu sei o peso da minha luta, pra hoje eu ficar dando, é, condição pra pessoa que não teve luta comigo, então eu tenho minha postura, eu acho que eu sou assim, eu tento ser o mais certo possível, dou valor a realmente as pessoas que precisam de valor, que me valorizaram, e dou valor às pessoas que eu não conheço, porque aqueles que me conhecem, e não me valorizaram, não é que eu diminuo, mas eles também não tomam a fila de prioridade no bagulho, acho que é mais ou menos isso, pô, personagem Negão da BL, eu sou daquele jeito do vídeo, mas exclusivamente com a minha família, não adianta que você não vai me ver na pista gritando, água latão, água latão, galera, não vai me ver na rua assim não, pode ter certeza que não vai me ver na rua assim, eu sou tipo assim, eu sou mais tranquilão, para aí Negão, vamos tirar foto, vamos, aconteceu um bagulho lá em Nova Iguaçu, que eu fiquei bolado, que o maluco me deu um porradão, tá ligado, me deu um atapão, lápide, meu boné caiu, a ura é sério, é um, para ele, aí, o que foi, que marra é essa, tu me conhece, tua mãe não te bate, então são coisas que as pessoas confundem muito o bagulho, tá ligado, confundem muito, e, e tu tem que respirar fundo, porque muitos desses, mano, é, vem para te testar, tem vagabundo filmando, e vagabundo vai postar, mano, só você indo para cima do cara, agredindo o cara, ninguém vai querer entender que o cara te doa um porradão, confundindo a história, por isso que o personagem, é exclusivamente ali, se você me fizer rir, eu vou rir com vontade, se você me fizer brincar, mas se eu sentir que está confundindo os bagulhos, eu já me travo, eu já crio minha zona de defesa, igual o CR7 do Free Fire, crio um bagulho assim, mano, que tipo assim, as pessoas confundem muito, e muitos vêm para testar, as pessoas aprendem o que, a coisa negativa, também faz ela ser famosa, é, a mesma história que eu pisei no pé da garota, o bagulho que aconteceu aí, mano, a rapaziada estava vindo tirar foto, a menina estava atrás, eu pisei no pé dela sem querer, mano, ri para ela, pô, desculpe isso aqui, a danada da menina não vai na internet, pô, negão da BL, bem que em geral fala que ele está marreto mesmo, pisou no meu pé, tipo assim, igual o bagulho que aconteceu lá, mano, ah, o fulano me jogou cerveja, o cara tropeçou, e deixou a cerveja cair na menina, hoje, vagabundo quer usar, falando mal de quem está na fama, para poder ser famoso, tá ligado, para se promover, então, mano, na pista, eu sou sério, sou sério, se vir tirar uma foto, eu vou soltar o sorriso, mas não vou deixar vagabundo confundir, porque hoje, todo mundo, a rapaziada, os maldosos, aprendeu que falar mal de um famoso, também te traz mídia, e é a coisa mais escrota que está acontecendo, mas é a verdade, tá ligado, o Matheus, o Matheus é diferente do Negão, o Negão tem que estar na pista, tem que ser comunicativo, tem que descontrair com o rapaziada, o Matheus não, o Matheus é mais só a família dele, o Matheus é mais só os amigos dele, e o Matheus é mais como, tranquilão, telefone dele, carro doideira dele, e é assim, eu gosto de ficar muito no meu canto, eu não gosto de bagunça, eu não gosto de bagunça, tá ligado, eu não gosto, eu gosto muito de escrever uma música, gosto muito de escutar uma música da igreja, gosto muito de escutar uma música da igreja, um racionais, mas ficar sempre ele só eu no meu canto, tá ligado, não bebo, não fumo, eu gosto de ficar ali no meu cantinho, o cantinho do Negão da BL, é totalmente diferente do cantinho do Matheus, porque o Negão da BL ele é público, o Matheus não, ele é reservado, tá ligado, é isso daí, então rapaziada, isso daí foi só mais um bate-papo com o Negão da BL, é, valorize a sua família, mano, lembrando que a sua família, é a sua mãe, é os puros, tá ligado, quando eu falo de família, eu não falo só da minha coroa, e das minhas irmãs, eu falo família, o Hermenor que trabalha comigo, tava no meio daquele redevô ali, viu quem tava certo, quem tava errado, então eles são minha família, por mais que eu não agrade todos, e nem todos me agradam, mas eu respeito, eu aprendi que o respeito é a base do mundo, e lembrando sempre que, o dinheiro ele é bom, o dinheiro é ótimo, pra eu tá assim, eu tive que ter dinheiro, as pessoas que não são, que deixam se corromper por causa da ambição, o dinheiro ele chegou, ele chegou tão de repente, ele chegou mudando o clima e a mente de muita gente, deixando burro, quem era inteligente, começou a andar pra trás, e não quis mais andar pra frente, é o negão da B.L., pra quem sabe, ele é um pingueletra, mas com a fama eu não me iludo, não me deixo se levar, eu tô aproveitando hoje, porque amanhã pode acabar, se acaso eu cair, eu sei que eu vou cair de pé, minha essência é minha família, minha humildade e minha fé, e os que me fortaleceu, sempre eu vou levar comigo, os que tão na falsidade, não tá passando batido, enquanto isso eu dou corda, eu vou levando no sorriso, posso ter cara de bobo, no meio dos amigos, mas quem conhece a história, o Coringa mata sorrir, é o negão da B.L., Deus tá no barco, valeu, valeu, Elisil, tamo junto, Elisil. É nóis, irmão. É nóis, e eu amo minha coroa, minha família, eu vivo por eles, tá ligado? É nóis.